Sejam todos bem-vindos! Meninos e meninos, Clive no Pedaço desejando a todos um abraço! E aí meu povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vamos entrar nessa sala aqui que eu não sei de quem é, Marshal! É do Marshal! É do Marshal! Já vamos mandar logo o Emelitus! Porque é do Marshal! Caralho! Ué, quem é isso? Eu tô entrando num... naquele lugar lá, aquele negócio de Zelda! Cadê o Marshal? Marshal! Opa! Isso aqui é perigoso, hein, mano! Vai que tá o pé... Nossa, meu olho! Seguei! Seguei! Ô, Marshal! Você me cegou assim, cara! Ai, eu lembro de tu! Você me deixou passar, cara! Lembro! Tem como eu não me esqueci, né? Eu lembro dele que é um dos outros negócios. Cara, eu achava que ele tinha um dente azul, mas... é... o protetor de boca mesmo, né? Das lutas aí do Marshal. Eu sei que ele tem um Nienfu! Nienxau, Nienfu, não lembro! Um dos dois aí, a evolução! Porque aquela merda tem fake-out também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Ó, vamos lá! Vamos começar de Winning Attack, que é o mais leve aí, né? Dá menos dano e tal. Não deveria ter feito isso, porque agora ele vai diminuindo a velocidade, vai começar a atacar mais rápido. Cara, eu acho que eu ainda sou mais rápido que um Tró. Ok, eu ainda sou mais rápido que um Tró. Dependendo do Pokémon, eu não ia ser. Então... não sei. Entre um Tró e um Sok, um Conkeldra... Ah, com Conkeldra eu também sou mais rápido que um Conkeldra, não é possível? Vou dar um Fly aqui. É, eu sou mais rápido que um Conkeldra, tá bom. Conkeldra é de boa. Um Blocking Up aí, aí me caga, né, cara? Aí me cago um pouco. Quer dizer... Nossa, é Guts! Gente do céu, ele é Guts! Nossa Senhora, Emelitus, não! Ah, acho que não tem como. Ele é Guts. Perdemos o primeiro Pokémon, gente! Caralho, velho, um Guts! Nossa! Caraca, a gente perdeu um Pokémon que tava com a gente desde o primeiro episódio, irmão! Agora... agora tu me avalou, hein, Conkeldra! Vamos lá, Psycho Cut! Ou melhor, Psycho Cut! É Psycho Cut ou é Psycho Cut? Nunca lembro! Não, Psycho Cut! Psycho Cut e eu tô confundindo com Psycho Cut! Aí, ó, esse bicho aí, ó, é a minha Shao mesmo! Esse bicho eu acho que ele é um pouco mais rápido, velho! Ele tem Fake Out também, hein? Tem Bounce! Que? Porra! Pera aí, o que que eu ponho pra poder aguentar esse Bounce aí? Defesas altas, defesas altas! Alguém com defesa alta! Cadê sua Mary? Vamos ver a sua defesa! 132, 183, 108, 150, 112, 121, 100 e blá blá blá! Ok, vai você! Ainda resiste pro seu boador, né? O movimento, no caso, é boador, não o Pokémon! Já beberam água hoje, aliás, gente? O problema é, ele é metal! E o metal é um problema grande! Ele vai usar algum movimento de soco agora, eu acho! Não sei! Caraca, como é que eu levo esse minha Shao aqui, velho? Acho que eu posso tentar paralisar ele, não sei! Ai, ai, eu vou tentar fazer uma loucura aqui, eu não sei se eu vou perder o Rotom! High Jump Kick, porra! Ai, pro! Puta que pariu! Eu tenho direito a item, eu sei! Mas é porque eu tô com medo! Eu tô com medo de gastar um turno nisso! Vamos, 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 pô! Eu tenho direito a item porque é a Tia Lindy Bolt, tá? Pra quem não sabe! Vamos, vamos ver! Hyper Potion! Vamos ver se funciona! High Jump Kick erra, por favor! Eu vou ter que ficar usando Hyper Push até ele não errar, cara! Vai! Usa no Fusível! Nossa, hein, irmão! Ou o Crobate me deixou chateada, cara! Erra essa bosta! Cuidado com... Cara, e o... E o... E o Fiofock, então? Que toda vez que ele usa um... Porque vai dar crítico! Vamos lá! Fusível! Confiamos no Fusível! Eu quero que ele erre em um, pelo menos, bro! Ô, bro! Dá pra errar um aí? Por favor! Ele não vai errar nunca! Erra um aí, tio! O Marshall! O Marshall! O Marshall! Ai, senhor! Marshall erra! Erra! Isso, Deus! Obrigada! Não! Vamos lá! Thunder Wave! Acerta um! Por favor! Vai! Isso! Isso! Agora ele acertou! Ah, você tá de sacanagem! Eu acho que a minha... Ah, não! Ah, não, gente! Nossa, cara! Agora eu fiquei chateadíssima! Agora eu fiquei chateadíssima! Eu já até... Vou tirar aqui, cadê? Nossa, véi! Pelo menos ele tá paralisado! Nossa! Eu fiquei muito triste agora! Tem esse e tem mais um, né? Deve ser o Sok! Psycho Cut! É Psycho Cut mesmo! Caraca, mano! E eu falando do Critic, tá ligado? Nossa! Lucario! Lucario! Tá! Por essa eu não tava esperando! Eu juro que eu não tava esperando! É por causa do Challenge Mode, né? O Challenge Mode dá um Pokémon mais pra ele! Eu pensei que ele tinha quatro, mas ele tem mais um! E um Psycho Cut novamente! Nossa, bro! Ah! Puta merda! Tá, eu vou dar um Bonet Punch, que ele deve usar porção! Isso! Um Bonet Punch só pra tirar o... 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 Coisa dele! O Sturdy! E um Psycho Cut agora! Nossa! E o cagaço! Dele, sei lá, tiver alguma... Outra Quick Crawl! Então dá um movimento de prioridade! Você tem noção da... Do com que eu tranquei agora, cara! Nossa! Nossa! Nossa, mano! Vou marchar assim! Você me mata, cara! Literalmente! Você levou dois meus... Ai, gente! Caraca! Peraí que agora eu tenho quatro bichos pra enfrentar três... Três, mano! É isso! Eu tenho quatro bichos pra enfrentar três, mano! Beleza! Enfim, povo! Espero que vocês tenham gostado desse episódio! Meio triste! Mas no próximo a gente vê mais um Elite! E... Tomara que dê certo, né? Um beijo, povo! Até o próximo vídeo! Falou! Beba um aguá!